Em Belém do Pará, Paissandu e Goiás. Araújo, pegando o rebote, fez 1x0 para o Goiás. Pênalti de André Cruz em Welder. Souza bate e empata para o Paissandu. E outra vez o Araújo faz o gol que define o placar. Paissandu 1, Goiás 2. Recuperação boa do Goiás, é o décimo colocado com 30 pontos. O Paissandu é o vigésimo segundo com 22.